no mercado, ah, mas vai tirar foto, vai, foda-se, pô, vamos tirar foto, caralho, vambora, sabe, eu vou, eu vou ser mais autônomo, o Yuji, ele ia na casa de swing, foda-se, quem, o Yuji, que Yuji, do Bom Dia e Companhia, pô, ele ia, do Playstation, ia, os caras da casa de swing falavam, ah, Yuji, chegou, um sal de palma pro Yuji, do Bom Dia e Companhia, tudo, ah, na casa de swing, esse aí eu nunca fui, no, na casa de swing, é um dos únicos lugares que eu nunca fui, nunca fui, eu já fui, uma vez, já foi, swing? Algumas vezes, na verdade, e é massa? Cara, é interessante, mas não é uma coisa que eu faria todo dia, não, é meio estranho, não? É meio estranho, é meio estranho, mas é interessante, é massa, eu achei massa, eu achei estranho, mas achei massa, tipo, eu não fui muitas vezes assim, tá ligado? Mas por que que é estranho? Porque é estranho você chegar no lugar e tem gente transando na sua frente que você nunca viu na vida, é um pouco estranho. Entendi. Mas é madeira mesmo? Assim, olho nu? Olho nu, blau, blau, blau. Ah, sério, cara? Sério, sério. E aí, se você quiser entrar no meio, você rebeta também. Depende, você tem que conversar primeiro e tal, entendeu? Mas sim, você tem que levar uma pessoa junto, normalmente, dá pra ir solteiro também. Mas tem um lugar que você pode pôr o seu pau no buraco ali, alguém vai fazer uma... Não, K.U., tem isso? Tem, total tem. Caralho. Mas todos os... Tu botou o pau no buraco? Não, não pus, cara. Ele ficou do outro lado. Não nesse buraco, né? Ele ficou do outro lado, do lado que o pau aparece. Pira, mano. Caralho, deve ser muito diferente esse lugar aí. Então, é verdade, né? Pelo fato de você ter feito sucesso muito jovem, tem certas experiências que você não teve, né? Numa casa de swing total anônimo não dá pra ir. É, não dá, né? Eu acho que muita gente não foi em casa de swing. Ah, e homem? Ah, eu nunca fui. Você já foi? É que tu também namora desde que você era moleque. Só eu sei que fui aqui na sala. Daí você já tira. Tá bom, tá bom. Eu que sou tarado, pervertido. Foda quando... Deixa, eu não vou ficar quieto. O André Fábio... Não sei, não sei o que vai dar. Não, é porque eu sei... Quando ele ia nessas paradas aí, a gente já se conhecia. Tá ligado? A gente ia junto, né? Não, a gente não ia junto. Mas o que rolou é uma parada dele levar uma mina, e aí ele pegou a amiga da mina e deu o maior rolo. Puta que parada. Aí, porra, mas eu não fui na casa de swing, não era pra eu comer os outros mesmo? A amiga ficou braba, a que cê tava. Ficou braba, ficou braba. Ficou satiado. Mas ela pegou um gostosão também lá, pô. Ah, não, então foda-se. É, pô. Tem que ficar brava, né? Nada a ver isso aí. Cara, esse rolê deve ser diferente demais, cara. Puta merda. Isso é muito diferente. Tem que... Você chega, deve ter um... Ah, mas para. Tu já deve ter vivido umas loucuras massas também, porra. Tô lançantando. Não, pô, já fui em zona, zono, já fui. Mas zona maneira? Você já foi em zona? Todo mundo já foi em zona. Eu já fui em vários também. Mas zona maneira aqui em São Paulo? Mas eu sou o permitido da galera. Zona maneira e zona ruim também. Eu já fui em zona ruim também. O meu sonho aí não é muito ruim. É um dos sonhos que eu tenho. Eu já sei qual. Muito ruim. Só para ficar olhando, sabe? Imagina que engraçado. É que eu não sei se ainda existe. Me chama para ir junto que eu quero ver isso acontecendo. Sabe? Separado? Os acontecimentos separados. Então, a zona que eu fui era muito ruim. E assim, eu fui porque eu fui... Eu era molecote em 17 anos. E era um lugar que dava para eu beber cerveja sem ninguém pedir porra nenhuma. Entendi. Mesmo que é caro. E era perto da minha escola. Era um pouco mais caro mesmo, mas era perto da minha escola. Então, na Vila Mimosa, lá no Rio. Eu nem sei se ainda existe. Existe essa porra ainda? Eu não sei. E assim, primeiro que tem um lado da... É uma rua. E aí, do lado direito da rua, assim, era um cheiro de criolina do caralho. Porque parecia que os caras limpavam lá os quartinhos lá com criolina, pá. E uma mulher assim que tu ficava... Caralho, mané. Nossa! Puta merda, hein? Mas é boa? Não, não. Não, não. Ponto lado. Ponto lado. Eu fui uma vez num puteiro, cara, que eu estava com os amigos meus. E aí, uma das... A gente foi só para zoar, não foi para comer ninguém. E aí, tinha uma das putas conversando comigo. Só que o bafo dela está com um bafo de pau tão forte que eu não conseguia conversar com ela olhando para a cara dela, tá ligado? De tão horrível que estava. Caralho, já fui um estudo ruim também. Caralho, bafo de pia que é foda. Cara, essa é boa que eu estava se imaginando. Imagina lá embaixo. Nem descobri. Nem descobri. Nem mais mensagem aí que esse papo. Mas é massa ir para zoar também, não? É, para ir com os amigos. É, só para zoar. Na maioria das vezes que eu fui, foi para zoar. Mas já fui para comer mina também. Não, as minhas... Como é que é o mindset? Tu já sai de casa assim, vou lá no puteiro porque eu vou escolher uma mina ali daquele cardápio ali e vou trazar. Tipo, eu posso bater uma punheta ou eu posso pagar uma puta, tá ligado? Eu vou lá pagar uma puta. É tipo isso a decisão, tá ligado? Fingir, é tipo, vou fazer comida ou vou pedir no iFood. É isso, exatamente. Caralho, acabamos de... Não, iFood não, vamos no restaurante massa, tá ligado? Restaurante chique. Era melhor ter ficado em casa essa aí dando bafo aí, pô. Essa era. Era melhor. Era melhor. Oi, garoto. Oi, caralho. O André... Ele está vermelho, o dia está vermelho, cara. Não, daqui a pouco ele fala, cara, eu estou com isso aqui doendo. Está foda. Que resenha. Que resenha. Eu estou num lugar diferente hoje. Eu estou... É pegada swing, assim, de diferente. Caralho. O André... Agora imagina, tu é uma puta. Caralho, vai manter nessa. Não, é rapidão, rapidão, é a última. Imagina, tu é uma puta, tu está no lugar. Faz hora que eu estou falando de... Daí chega o Luan Santana. Tu daí fica, caralho. Não, a gente vai tomar todas as putas vão lá, vai ficar. Não precisa apagar a lua. A maioria das vezes acontece isso, cara. É? Imagina, porra. Estou falando de Santana, cara. Estou falando de ícone de desejo das mulheradas aí. Não, não é? Não, não é? Obrigado.